Meu querido, eu como uma pessoa que acompanhou todas as gravações e vazamentos do terceiro filme do Homem-Aranha agora Não poderia deixar de começar essa semana contando sobre esses grandíssimos vazamentos E falando detalhes que você pode não ter percebido, cola aqui Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja Eu sou o João Vitor, pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo diferente no caso de atualizações e análises Sobre material oficial de Homem-Aranha sem volta pra casa Muita gente deve ter visto, mas vazou os trajes novos do Homem-Aranha no filme Mas também tem cena do filme e muito mais, sem enrolar, clica no like aí, me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal, vamos crescer, arrumou um milhão de inscritos E se você quer conteúdo diferente e outras coisas, segue lá no TikTok, o link tá aí embaixo E vamos lá né, em meio a vários rumores, vazamentos, entrevista aqui, outra entrevista ali O trailer não saiu, tava tipo a maior parte das pessoas esperando pra junho Mas agora pra julho é tipo um negócio mais de 90% de certeza Ainda mais com isso que saiu O que aconteceu foi que, primeiramente a Lego, sim aquela marca de brinquedinhos que monta e tudo mais Lançou os seus sets inspirados em cenas do filme Homem-Aranha sem volta pra casa Você pode ver um deles aí, esse aí é o mais importante, vou analisar em detalhes Isso sim é uma cena do filme, porque a Lego geralmente solta os sets desses filmes Com trechos do filme de coisas que realmente vão acontecer nos filmes Inclusive eles vazaram uma cena de Vingadores Guerra Infinita na época antes do filme sair Sim, de cara eu já preciso falar da confirmação do traje novo Que você pode ver aí na direitinha da caixa Um traje bem inspirado no Iron Spider, só que um pouco diferente Tinha uma parte de tecido ali também Então é uma variação que não dá pra gente entender o porquê que ele vai vestir essa roupa De onde que vai surgir isso, mas eu tenho uma teoria muito interessante Já já vou falar sobre ela, vamos continuar focando na caixa aí Aí nesse set da Lego temos quatro personagens aí que já dá pra gente ver o visual deles O próprio Homem-Aranha que tá com essa roupa aí diferente Temos a MJ, o Doutor Estranho e o Wong Que tá sendo bem relevante, uma galera tá comentando que ele tá com cabelo aí, né O Wong é carecão O que seria essa versão do Wong? Será que seria um Wong do multiverso ou é porque passou tempo ele conseguiu crescer o cabelo? Não sei, mas a questão mesmo é o que tá aí no meio, que é uma cena realmente Isso de forma comprovada é a oficina lá do Sancton Santorum Que de acordo com o que deve acontecer no filme é o local onde o Peter Parker junto com seus amigos Vai pra se esconder da revolta da população Por causa do final do filme lá, o mistério fez parte da população acreditar que o Peter Parker é um vilão Que é ele que matou ele e tudo mais Então é o Doutor Estranho que começa a ajudar ele como mentor Inclusive as cenas oficiais, as primeiras três imagens que os atores postaram são nesse local Que dá pra ver o Ned lá no computador e tudo mais Eles estão meio desesperados no local bem escuro, deve ser algo como um porão, um negócio assim Mas voltando no brinquedinho da Lego aí, dá pra ver uns pontos bem interessantes que vão estar no filme Um deles, talvez o mais tranquilo, seria esse baú que tá saindo uns tentáculos de lá Já tem altas teorias na internet de que pode ser um vilão e tudo mais Só que eu mesmo acho que é mais uma cena de efeito Que o Doutor Estranho abre esse baú, sai esses tentáculos só pra mostrar o que tem lá dentro E vindo um pouco mais pra direita, obviamente eu preciso falar deste momento aí Deste ser meio mecânico, sei lá, se é um robô que é em formato de escorpião, caranguejo Segurando o que seria o Wong ali, o Wong com cabelo E o mais interessante disso, a MJ vindo combater ele com um candelabro Tipo, porque que ela vai combater um bicho desse com um candelabro? Uma coisa que eu preciso falar, você pode tá achando que isso aí é só pra vender e tudo mais Coisinha de criança, brincar, mas na capa dessas caixas de coisas de filme é sempre a cena do filme que eles colocam Então isso vai acontecer lá E aí que tá a grande questão, quem seria esse bicho em meio que formato de escorpião e tudo mais? Tem um vilão dos quadrinhos que é o próprio escorpião, só que não tá nem um pouco cotado pra aparecer nesse filme Tá muito na cara, muito na ideia de ser um bicho que vai aparecer aí por conta de efeitos do multiverso Não se sabe exatamente, mas temos a questão do verso dessa mesma caixa Que tem outra cena diferente Você pode ver aí, agora não tem aquele bicho O Wong tá lá no computador mexendo O Homem-Aranha mesmo, o Peter Parker, tá ali em cima de uma moto Ou uma bicicleta, não sei O que eu sei é que tão bem focados em mexer com algo de ferramentas Porque a capa do Doutor Estranho tá voando ali ao lado, segurando uma furadeira O próprio Doutor Estranho tá ali na direita com ferramentas O que chama muita atenção, porque ele não tem muitos esquemas de mexer com ferramentas E também a MJ tá lá no fundo com outra ferramenta na mão Fora a estante de ferramentas que tem ali, né Enfim, vai ficar no ar esse tipo de situação Mas já é uma cena confirmada do filme, isso que é o interessante No caso também, a Lego lançou outros kits, outros sets com o nome do filme ali Só que na caixa desse estão escritos cenas inspiradas em Homem-Aranha longe de casa E o de volta ao lar Mas de qualquer forma, a gente não para por aí Porque a galera dos brinquedinhos materiais promocionais não parou Sim, foram anunciados uma linha completa de brinquedos Mostrando os trajes do Homem-Aranha e muito mais Dá uma olhada nessa imagem Você pode ver na esquerda ali os Funko Pops Que eu vou deixar pra falar em separada agorinha Antes eu preciso falar dessas figuras de ação, mas em um tamanho real mesmo Preciso destacar demais essas duas versões na direita aí dos uniformes Que estão sendo confirmadas como os uniformes do filme O da esquerda que a gente tinha visto na caixa de Lego Mas esse da direita preto com dourado A gente nunca tinha visto ainda Inclusive o Funko Pop ali embaixo com essa coloração Confirmando realmente Só ninguém sabe o motivo disso Inclusive tem se criado teorias De que esse pode não ser o próprio Peter Parker Pode ser uma outra variação dele do Aranha Verso aí Vale destacar que em uma das imagens aí tem esse traje preto aí Usando um poder, não sei o que é isso Dourado em volta, como se fosse teia dourada E isso reforça mais uma ideia de uma variante aí do Aranha Verso Que solta teias douradas, sei lá porquê E antes de eu falar dos Funko Pops A gente continua pra essas outras figuras de ação Você pode ver aí o Doutor Estranho Nada tão relevante dele Apenas ele usando os poderes Mas é do filme mesmo E um dos mais legais O JJ Jameson Que já tinha vazado, né Um possível vazamento dizia Que iriam ter variações do multiverso dele A versão do Tobey Maguire poderia aparecer A do filme do Andrew Garfield E a do filme do Tom Holland Também poderiam aparecer E se fizeram um bonequinho dele Com certeza ele vai ter uma presença muito maior nesse filme Do que teve no Longe de Casa Que foi só em pós-crédito Mas enfim Vamos seguir para os Funko Pops agora Que são os bonequinhos cabeçudinhos Como eu tenho esse aqui do Carl de The Walking Dead, né Sim, a própria marca Funko Anunciou pré-venda dos bonequinhos oficiais desse filme Revelando tudo Você pode ver o Ned com o mesmo traje Que ele estava em uma das fotos oficiais Tem a MJ ali Vale ressaltar demais Esse Doutor Estranho em Funko Pop Com essa pá na mão O que seria essa cena? Por que ele vai usar essa pá? Deve ser alguma coisa muito característica do filme Para eles terem colocado no bichinho aí Mas é claro Indo para o Homem-Aranha mesmo Temos uma versão comum Que é do Longe de Casa Ele vai estar em um momento mais inicial do filme Provavelmente com essa roupa Mas é óbvio que a gente tem que falar das versões mais novas Como a preta e dourada Que está muito linda Eu estou pendendo Querendo demais comprar esse Funko Pop aí Tem um detalhezinho em azul em cima Como se fosse meio high-tech Só que o traje que chama mais atenção É este Que inclusive quando eu estou gravando esse vídeo A pré-venda já está sold out Já vendeu tudo Não tem nem como você pré-comprar mais É aquele mesmo traje lá da caixa de Lego Só que aí ele está usando um poder muito similar Com o do Doutor Estranho É como se ele estivesse usando magia mesmo Tem inclusive o símbolo ali no peito No caso o que muda é a cor Porque a magia do Doutor Estranho é meio amarelada A desse está meio azulada Eu não sei bem Mas este Funko Pop específico Me faz imaginar E isso pode ser um traje que o Doutor Estranho vai conseguir para ele Bem naquela vibe Temos o Homem-Aranha normal Sem nenhuma tecnologia Roupinha de tecido Tony Stark virou o mentor dele Deu o Iron Spider Que é a versão do Homem de Ferro-Aranha E agora com o Doutor Estranho sendo o mentor dele Vamos ter o Doutor Estranho-Aranha Não é exatamente esse nome Mas a forma de falar Seria Peter Parker usando magia pela primeira vez? Um negócio muito louco Será que o Doutor Estranho vai ensinar para ele uma certa magia? Como uma forma de tentar fugir e tudo mais De toda essa perseguição que ele vai ter? Ou até mesmo para lutar contra os vilões do Aranha Verso Que vão aparecer Já confirmados Doutor Octopus Electro Não sabemos exatamente O que eu sei é que nenhum desses vilões Dos outros filmes do Homem-Aranha Aparece em nenhum desses brinquedinhos aí Mas eles estão confirmados Os próprios atores confirmaram E obviamente também Homem-Aranha e Tobey Maguire Do Andrew Garfield Não vão aparecer aí Até porque eles estão escondendo isso tão bem Não iam deixar vazar de um jeito assim É muito louco Essas a gente pode dizer que são as maiores E primeiras revelações que vemos Muito provavelmente Inclusive Voltando nas gravações Estas imagens aí Que eu mostrei De um dublê do Tom Holland Lá no centro de Atlanta Gravando Com essa roupa de captura de movimento Muito provavelmente Era para fazer uma cena Com uma dessas duas roupas Ou a preta com dourado Ou essa Que usa a magia do Doutor Estranho Sei lá o que é isso Muito provavelmente Como eu tinha dito na época Colocaram o cara Para gravar Com a roupa de captura de movimento Para não ter que vestir ele com a roupa E vazar Na cidade o pessoal ia tirar foto Vale ressaltar também Que fizeram essa imagem aí Obviamente com edição Conceitual De como seria Essa armadura preta com dourada Com o Tom Holland Ali vestindo na vida real Armadura não Traje Viajei aqui Mas eu não consigo imaginar Uma circunstância no filme Do porquê ele trocaria Para essa roupa E assim Obviamente que com tudo isso Todas essas informações saindo Eu acho que não tem muita desculpa mais Para a Sony Soltar esse trailer logo Porque é ela que distribui Não a Marvel Tem rumores até hoje Que dizem que o trailer Pode sair junto com o filme Da Viúva Negra Nos cinemas Que inclusive estreia agora Dia 9 de julho Quando chegar o trailer de Homem-Aranha Pode ficar tranquilo Que eu vou analisar tudo aqui no canal Mas enfim Clica muito nesse like aí Me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal Para você não perder nada De atualizações Estou trazendo muitos vídeos variados Né E no mais É isso aí Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau